Olá alunos, mais um exercício aqui de medidas de dispersão e variabilidade, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, amplitude total. Então antes de começar o exercício, pedi a vocês, gostou do nosso vídeo, marque positivo para a gente aí, se inscreva no nosso canal www.youtube.com.br e vê se comenta aí com seus amigos no Facebook, nas suas redes sociais, sobre o nosso canal. Então, primeiro aqui, exercício, calcule o desvio padrão da distribuição. Vamos ver aqui, 5 com 12, 17 mais 21, 38, 45, 50, 60 elementos. Beleza, vamos completar o quadro para a gente calcular o desvio padrão, certo? O xi, ponto médio, 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4, está indo de 4 em 4, então agora vai 8, 12, 16, 20. Aqui não põe nada. Vamos multiplicar, 5 vezes 4, 20. 12 vezes 8, 80, 96. 21 vezes 12, 210, 252. 15 vezes 16, 15 vezes 16, dá 240. 7 vezes 20, 140, né? Vamos somar. 20 mais 96, mais 252, mais 240, mais 140, igual 748. x e ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, 64, 144, 256, 400. Soma não. Mas vamos multiplicar, fi vezes esse valor. 5 vezes 16, 80. 12 vezes 64, 768. Tranquilo? 21 vezes 144, 3.024, 15 vezes 256, 3.840. E 7 vezes 400, 2.800. Somando tudo, 80, mais 768, 3.024, mais 3.840, mais 2.800. 10.512. Então vamos ao desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é somatório de fi vezes o xi ao quadrado dividido por somatório de fi menos somatório de fi vezes xi sobre somatório de fi, isso ao quadrado. Tudo dentro da raiz. substituindo, teremos raiz de 10.512 dividido por 60 menos 748 dividido por 60 ao quadrado. Vamos ver. Então, o desvio será 10.512 dividido por 60 175,2 menos 748 dividido por 60 igual ao quadrado 155,42 Então, o desvio vai ser vou fazer direto aqui 175,2 menos 155,42 igual raiz igual 4,45 Então, o desvio em relação à média está sendo 4,45 para mais ou para menos Tranquilo, né? Bom exercício. Outra aqui. Sabendo que o conjunto de dados apresenta para a média aritmética 18,3 e para desvio padrão 1,47 calcule o coeficiente de variação O coeficiente de variação vai ser desvio padrão dividido pela média vezes 100 Então o coeficiente de variação será 1,47 sobre 18,3 vezes 100 Deixa eu fazer a conta 1,47 dividido 18,3 igual vezes 100 8,03 Então, a variação aí nessa situação 8,03 Bem, mais dois exercícios para vocês irem aprendendo a estatística básica Grande abraço Gostou? Marque positivo para a gente! E aí Gostou? Me anta irem rádpoon Obrigado.